Música 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 Seja o fruto da videira E de você De o brilho de estandar Mãe fica a oração Dos caboeiras Semente terra Pão pro ar Uma princesa Nesse meu venado Estrelas Sobre o céu do meu país Martina Caralhando um bom gato Martina Me fale desse amor Que desatou O peito e o mar Badeirada É o reino a dor A minha luz Entra a palavra Badeirada Martina Que se maradeu Menina Não vai tentar pra se ganear Seu canto Rosário se bebeu Que o brilho de meu país Achar Amém. Amém. Amém.